Ai que delícia, tá começando a nossa campanha, Mês dos Pais na TV Gazeta. Fala a verdade, você ama o seu papai? Quer presenteá-lo? Então tem que ficar ligadinho nesse bloco que tá recheado de oportunidades. Tanto pra trocar de carro, pra decorar sua casa, o visual novo, dá só uma olhada. Promoção Mês dos Pais aqui na Teste Abril, esse aqui é o setor de perfumes. Tem feminino, tem masculino, mas olha, que oportunidade. Tem esse setor específico aqui com perfumes nacionais importados pra você presentear e se presentear. Aproveita aqui na Teste Abril. Óticas, Felipe, e olha só que presentão pro seu pai. Aqui você tem o óculos, visão simples e é o óculos completo, viu gente? A armação, e são muitas opções pra você escolher, mais as lentes Kodak com proteção da luz azul. Dez parcelas de R$ 23,90 pronta em até 40 minutinhos. Decore a sua casa agora no Bota Fora do Nelly. Tudo na loja com 50% de desconto. Frete grátis até 150 quilômetros de São Paulo e você aproveita pra comprar no sofá lindo como esse. Dez parcelas de R$ 469,00. Do Nelly e o Bota Fora, tá imperdível. Mês dos Pais, ADS Vidros. Olha só, o envernaçamento perfeito pra sua sacada, sem roldanas. É inovador, tem maior durabilidade. O design é incrível, o deslizamento é estável, suave e silencioso. Faça já o seu orçamento. É ADS Vidro, Mês dos Pais. Mês dos Pais, olha que presente. Que ideia bacana da Amazém Móvel. Essa aqui ó, é a mesa-boteco, já com as quatro cadeiras. Olha que legal, teu pai gosta de jogar aquele baralho, aquele dominó. É um presentão pra ele. Doze parcelas de R$ 130,00 aqui na Amazém Móvel. Que ideia bacana. E aí, curtiu? Fala a verdade, seu pai merece o melhor. E se for pra economizar, melhor ainda. Então tem que ficar ligadinho na nossa programação. Daqui a pouquinho entra mais um bloco, trazendo muitas oportunidades. E já tem um QR Code aqui pra você também.